Eu sou Norberto e hoje a gente tá aqui pra mostrar pra vocês os 5 livros que ainda queremos ler em 2015. Será que vai dar? Nunca são 10 livros, né? Não, mas cada um tá 5. 5. O primeiro livro que eu ainda quero ler em 2015 é Eleanor M. Park, de Rainbow Rowell, Rainbow Rowell, Rainbow, arco-íris. Já chega. Eu acho que esse livro deve ser muito legal, não sei sobre o que fala, não sei nada da história dele, mas deve ser uma leitura bem leve, divertida, sempre pra terminar o ano, né, num clima bacaninha. E foi o que eu dei, então... E foi a Carol que me deu. Sou ótimo. A minha ordem não é nada específico, eu vou falar aleatoriamente, mas enfim, o primeiro livro é Canção de Aquiles. Eu fiquei curiosa desde que eu vi um dos vídeos de Tad Leite, do Cabine, e parece ser uma história bem interessante. Não lembro exatamente como é a história, mas lembro do vídeo dela e desde aquele dia eu fiquei muito interessada em lê-lo. O próximo livro que eu ainda quero ler em 2015 é Trono de Vidro, de Sarah J. Maas, 98,99% do booktube. Falam bem desse livro, que conta a história de Selina, uma assassina que vai não sei pra onde fazer não sei o que. Mas tem um desafio. Falam muito bem desse livro, dessa série em geral, da trilogia, né. Tô muito ansioso pra ler esse livro, parece que é massa. Meu próximo livro é A Garota Que Você Deixou Pra Trás, de Jojo Moyes. Eu já li Como Era De Você e eu gostei muito da narrativa dela, então eu quero que seja uma das próximas, porque eu gostei muito e quero ver qual é a da altura. O próximo livro que eu ainda quero ler em 2015, se tudo der certo, é A Ilha. Eu descobri faz pouco tempo, que tá na minha estante, há muito tempo. Eu não li, eu não sei onde eu consegui esse livro, eu não sei onde eu comprei, mas eu sei que ele tá aqui. Eu lembro de tê-lo há muito tempo. E eu li exatamente uma página no capítulo 1. Não lembro sobre o que fala, mas as pessoas também falam muito bem dele e já me indicaram que lesse ainda esse ano, porque vale muito a pena. Então, A Ilha tá aí nas próximas leituras. O terceiro livro que eu quero ler é O Que Aconteceu Com A Deus, de Sarah Dessin. Eu ainda não conheço a autora, nunca li, apesar de ter três ou quatro livros dela. Acho que três livros dela. Quando vê só a palestra, você me sentindo todo dia. Eu sou muito curiosa pra conhecer, porque falam sempre muito bem no arquivo dela. E acho que esse ano tem que sair. Tem que sair esse negócio, porque... Meu Deus. Vamos lá, foca, força e fé. Vamos ver se em 2015 sai, né? O quarto livro que eu ainda quero ler em 2015 é Altos, Volos e Quedas Livres, de Julian Barnes. Um livro que tá na minha wishlist há muito tempo. Eu queria ler esse livro antes de ler O Sentido de Um Fim, do mesmo autor, que eu gostei muito, muito mesmo. Então, Altos, Volos e Quedas Livres, eu tô com uma expectativa muito alta pra ele. Espero que seja tão bom quanto eu acho que vai ser. O outro livro que eu quero ler é Fake, de Filipe Barenco. Principalmente porque eu tô querendo conhecer um pouco mais a literatura nacional. Esse livro também me pareceu bastante interessante. A gente comprou esse mês, eu acho, não foi? Foi, começo do mês. E eu ainda quero conseguir lê-lo até o final do ano. O último livro dessa lista que eu quero ler em 2015 é A Evolução de Maradaya, que é o segundo livro da série A Desconstrução de Maradaya. Na verdade, não é o nome da série, o nome da série talvez seja A Série de Maradaya. Mas eu quero muito ler esse livro porque eu gostei bastante do primeiro. Quando eu comecei a ler, não foi muito o que eu esperava. Eu esperava que fosse uma coisa um pouco mais sombria e mais dark, embora seja muito sombrio e muito misterioso. Só que isso foi além das minhas expectativas. E foi um livro muito bom, A Desconstrução de Maradaya. Então eu também espero muito de A Evolução, que é um livro do qual as pessoas falam muito bem. Então, vamos lá. Meu último livro é Barra bem, sapato de sangue. Indicação de essa pessoa aqui. Eu não, não, ele me falou o que se trata, eu não lembro, mas faz muito tempo. Uma pessoa que se importa com o que eu digo hoje. Eu vou levar a escrita, tá bom? Ou faz. Mais um livro nacional também, que eu quero tirar da minha lista de livros não lidos. E eu acredito que seja um livro bem interessante. Pelo que eu vagamente me lembro, que o Norbem me falou, acho que esse ano, se tudo der certo, sai. Então é isso aí, pessoal. Esses são os livros que a gente espera ler ainda em 2015, embora falte um mês ou menos pra terminar o ano. Mas vai dar certo. Se gostou do nosso vídeo, não esqueça de curtir aqui embaixo, se inscrever no nosso canal e deixar o seu comentário aqui. Se quer ler algum desses livros, se já leu. E tem uma dica também, né? Se vocês já leram, já dá uma... Um ambientado, né? Um ambientado. Do que a gente vai... O que a gente deve ler primeiro. E vamos ver. Aí, se sai ou não. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais. E valeu! E valeu!